Olá, bem-vindo ao Houses e Relax. No vídeo de hoje, vamos ver 35 áreas modernas de churrasqueira, com vários modelos e tamanhos. As áreas e espaços de lazer estão cada dia mais em alta, e dentre os itens mais pedidos, a churrasqueira é de longe a campeã. A CIDADE NO BRASIL Música Ter uma bela área de churrasco pode tornar tudo mais prático e alegre quando o assunto é comemorar e passar bons momentos com a família e os amigos. Mas ao contrário do que muitos pensam, não é necessário gastar muito dinheiro para ter uma área de churrasqueira moderna. Alguns modelos de área de churrasco são mais elaboradas e consequentemente exigirão maior planejamento financeiro. Entretanto, outros projetos consistem apenas em pequenas ilhas com prateleiras para dar suporte ao preparo dos alimentos ou até mesmo somente a churrasqueira. Materiais como ferro, alumínio e cimento queimado são ótimas opções de materiais para criar essa vibe moderna. Música 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 Espero que tenha gostado destas 35 e 10 diárias de churrasqueira moderna. Caso tenha alguma sugestão de vídeo para o canal, escreva o tema nos comentários. Se você gosta de arquitetura e decoração, considere se inscrever no Houses e Relax. Assim, você não perderá nenhuma das novidades que estamos preparando para os próximos dias. Obrigada por acompanhar o Houses e Relax em mais este vídeo. Te aguardamos no próximo. Até mais! Música A CIDADE NO BRASIL